Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, mas nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E aproveita gente, chegou o Zephyr Prime junto com o Chroma Prime Estão disponíveis aqui pra você, tá? Vou mostrar, vamos colocar umas dicas aonde farmar, vamos lá Bom, conforme tá anunciado aqui, né? Então veio o Zephyr, o Chroma, veio a Cronin e outras coisitas más Vamos ver aqui o que tem de interessante? Vamos colocar aqui no nosso Codex, no Universo Gente, lembrando, eu tô com live diária aqui na Trovo, tá? Trovo.live, Dan Robson, você vem em partida da nossa live Juntar as moedinhas e tem sorteios diários, desculpa, então espero conseguir na nossa Trovo, show? Bom, o Universo é que estão disponíveis pro nosso Chroma e ainda pra nossa Zephyr, vamos lá Zephyr Zephyr, ela né? Zephyr, eu penso que é ele, mas é ela Vamos ver nossas Lichs, quais são Bom, Lich C8 Minha aquisição, Void, em Anne, tá vendo aqui, ó Ou nas missões de Deem os Cetos do Fortuna Será que estão todas, são lá? Deixa eu ver Anne, deixa eu pegar, deixa eu ver qual que é a Axe que veio Essa não Essa também não O 4 não Essa aqui também, ó, também a mesma coisa, ó Anne, Marduk, Mitralmoth Não compensa, que aqui você vai pegar só a cara 20 minutos uma E anel, mesma coisa, né? Vamos ver quais são as duas mesmos disponíveis Essas são voltadas, tá? Ó, mesma coisa In Void, tudo em Void E também nas missões É, gente, realmente só o mesmo Tem Anne, mas eu confesso que não Não é uma boa ser só uma Anne, não, viu? Vai demorar muito tempo Z8, é Bom, o que a gente tem? A gente tem a Braton A Cronin E a Grand Prime Zephyr e o Croma, tá? Então a gente tem aí Braton A Grand Prime E também a Cronin, tá, gente? Pô, a Cronin na mão do De uns Da Zephyr, é massa, viu? Bom, vamos lá ver Como você vai farmar Seguinte, gente Você vai ter que fazer o seguinte Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu vou dar uma olhadinha aqui primeiro Os insetos Vamos ver aqui Se valeria a pena fazer insetos aqui, ó Suas missões de Caçadas, tá? Eu confesso que Em Fortuna eu tive mais sorte Mas vamos dar uma olhadinha aqui Qual a possibilidade que a gente tem aqui, ó Vou apertar ESC aqui Viagem rápida Vamos falar que o nosso Messi Ok Ok, opa, opa, não Ok, ó É de rápido O nosso Gonzo Esqueci de vocês, Gonzo Contra as recompensas, tá? Aqui cai alguma coisa? Não Deixa eu ver aqui nessa Alite cai? Cai mais Oi, mas é bem Mas são nove possibilidades, né? Nove, tá vendo? Meso Nove possibilidades Treino Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis Nove possibilidades Vamos ver aqui Aqui também nove possibilidades E aqui Alite Axe Mais nove Ok Vamos dar uma olhadinha lá Insetos Infortuna Hoje eu tô todo zoado Rapaz, eu tô fazendo curso de música Curso de arte Fazendo live Rapaz Dizendo que sim vai explodir Vou dar uma olhadinha aqui Com vocês Aqui Qual que é mais fácil Vamos ver agora em Fortuna Fortuna é um lugar que eu sempre gostei de farmar Porque você viu que tem nove possibilidades ali Tanto o Lite, né? De recompensa, né? A Meso E a Axe Vamos ver se Fortuna tem menos É bom que você vai poder upar Bastante o Sindicato, né? Vamos lá falar com o nosso Eu Dico Eu Dico Vamos ver como tá aqui com você Nossa Lite Também tem nove possibilidades Opa, aqui diminuiu Tá vendo, ó Ó, tá vendo? Aqui já tem menor Aqui tem sete Então mesmo Vale a pena você estar falando aqui Tá vendo? Porque tem Na hora de você ter recompensa Tem sete possibilidades só Tá vendo? Legal Menos Menos Bem menos do que lá em Insetos E aqui Opa, também Sete possibilidades Tá vendo? E a nossa Axe Opa, tá vendo? Com certeza A Axe vale a pena fazer uma farm aqui, gente Tá vendo? Porque você tem só seis possibilidades de vir Nas missões Lá tem nove Então por enquanto Tá bem mais tranquilinho Farmar aqui, tá? A Lite não vai mudar muito Eu faria você Faria o quê? Eu ia lá fazer Lite, né? Pra poder upar o Sindicato Lá em Insetos Depois Tu vem aqui pra Fortuna, tá? Que ele vem mais tranquilinho pegar Vamos dar uma olhadinha agora em Deimos Vai ser mais fácil Por enquanto Fortuna tá mais Tem mais Assim, a possibilidade de cair É melhor Porque você tem menos competição, né? Porque você tem a recompensa Você tem menos Recompensas, né? Pra poder conseguir pegar as Axe E as Lite mesmo E Neo Vamos ver em Deimos Como que é? Lá em Deimos Lá em Deimos Por enquanto O Farm dessas Relíquias Tá mais interessante Você vem farmar aqui Em Fortuna Beleza? Gente, não esquece que eu tô com live Simultânea também Eu faço às vezes no YouTube Na Trova Então vem participar da nossa livezinha Só que Pra ganhar as moedas do sorteio Só se você assistir a live com a Trova E me ajuda bem mais lá também, né? Mas deixa o like no vídeo aqui, tá? Deixa eu apertar a ESC aqui Viagem rápida Vamos falar com a nossa Mãe? Nossa mãe Recompensas com ela Vamos ver aqui Essa missãozinha Não cai Nossa, aqui não tem Ah, não tem uma Só que olha só Tá vendo? Piorou Aqui tem 10 possibilidades Nossa senhora Não, né? E aqui Também Ah, nossa, missão aqui não Pera aí Essa missãozinha não Essa aqui é infinita Deixa eu ver essa aqui Essa aqui Tem 7 Desculpa, tem 7 Também é legal Essa aqui já é maior Não vale a pena mesmo Né? Deixa eu ver aqui também Ai, rapaz Neo Ixi Aqui A wax vale a pena aqui também Aqui não É, rapaz, ó O que acontece, gente? Fique esperto, tá? Vai formar a elite Dá uma olhadinha na rotação, entendeu? Porque aqui, ó Tá melhor Fortuna E também Deimos Tá? Aí aqui Já é outra coisa Outro farm, tá vendo? Mesmo não vale a pena aqui, não Lá em Fortuna Tá melhor Aqui também Tem a chance de vir Mas confesso que não é igual Isso aqui, sabia? Essa de escavação Não gosto muito, não Aqui a Neo Tá vendo, ó Pela rotação Pela rotação, gente, tá? Tá compensando mais fazer lá em Fortuna Tá? Então A princípio Tá? Pelas rotações aqui Eu aconselho Eu aconselho a se formar As relíquias Do nosso Zephyr Em Fortuna Tá? Mas Se você precisar de alguns pontos Em demos Insetos Faz alguns pontinhos lá Pega Mas A chance Tá melhor aqui Realmente Eu recomendo você vir fazer Essa Esse farm de relíquias Pra quem não tem Cronen Não tem o Zephyr Não tem o Croma Fazer lá em Fortuna Beleza? Isso é o pessoal do vídeo Isso vai durar uns dois meses Até mais, né? Dura um bom tempo, tá, gente? Uma maneira de você estar farmando aí Com o seu Zephyrzinho Falou? Então Venha Venha pra Trova Eu espero você aqui Na live na Trova Valeu, gente Até mais E não esquece, hein? Vai durar uns dois meses Às vezes três Às vezes, né? Mas aproveita pra farmar E é um bom farm de platina, né? Farma bastante Mas não vende agora O príncipe vai cair Vende depois Tá? E depois você vende o excedente Valeu, gente Até daqui a pouquinho Valeu